Primeiramente, boa noite a todos aí, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, sempre foi um sonho de ser comissão técnica aí. Então, meu nome é Ivan, tenho 22 anos, defendo a Ponte Preta, e é isso, deixo a pergunta para vocês aí. Você mora onde? Por Piracicaba. Não, 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 não. Piracicaba, hoje eu moro em Piracicaba. Nasci em Rio das Pedras, uma cidade pequena ali do lado de Piracicaba, mas agora eu mudei para Pira. Mais alguma pergunta? Música? Música já? Já? Não tem mais pergunta não? Por sua história de infância. Música! 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 O que essa seria, pô? Pô, seria o leão, pô. É, o leão tem que imitar. Vocês vão me ajudar aí? Sim. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida não se apavora Vai poder se sentar se da hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Ele seria o leão, hein, tu? Eu? Magro Meio armador Que gosta de rodar o jogo Armar? Que gosta de rodar Vou cantar Ele cantou ele Ele cantou ele Valeu Ele cantou ele Vai para cara Vai para cara Rebol Aconte! Amém! O que é isso, cara? Tá de menos? Já passeado. Meu nome é Pedro Vita, 28 anos e... Não é, Pedro! Está de menos tempo. Ele joga com a cabeça. É a super 23! Temos que fazer o riso de nosa ou coelho. É muita dificuldade! É muita dificuldade. Boa noite, meu nome é Pedro Jardim, tem 21 anos, é um governador do Corinthians, é um prazer enorme estar aqui com vocês, então agradecer a recepção de todos, e muito feliz por poder estar aqui, e quero ajudar o Márcio. Agradecer a todos aí, a comissão técnica, o Jogar Rúdico, tudo. Guadalupe! Calma aí no fundo! Pessoal ninguém ouviu lá, velho. Isso, eu quero agradecer ao companheiro, você também com a Rúdico. Calma aí, eu não estou escutando, eu não estou escutando, eu não estou escutando, mas eu não estou escutando. Pedro, confessou o maior pecado. O quê? Confessou o maior pecado. Ixi, mano! Eu queria fazer uma festa, velho! É legal, velho! Pega todo dia, pô! Confessa! O maior? Confessa! Não lembro. Vai ficar pecado, pô! Maruco, né? Maruco, é muito fácil! Conheci, mano! Animal, animal, pô! Animal seria? É! Passarinho! Ei! A minha cabeça vai... Passarinho, vai ficar muito campeão! Pô! 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 A primeira parte!